A analista Renata Agostini também apurou que os integrantes da Operação Lava Jato, tanto no Ministério Público quanto na Justiça Federal, eles devem ser alvos de cobranças milionárias na Justiça. É o que o governo Lula espera com a criação dessa força-tarefa da Advocacia-Geral da União para cumprir a decisão de Toffoli sobre as provas da Odebrecht. A AGU montou um time especializado justamente para analisar alguns desvios que foram cometidos por integrantes do MPF e também da Justiça Federal em casos da Lava Jato. A expectativa é que as primeiras ações já sejam apresentadas ainda este ano. E o centro da estratégia, segundo a Renata Agostini, é promover a reparação pelos danos que foram causados. Já se antecipa que nomes como Delton Dallagnol e também Sérgio Moro possam ser alvos dessa ação.